Ah! Ativando as forças da biturada! Ativando as forças da cenoura! Não pode ser pra mim? Você me enfeou! Que lindo dia! O sol nascendo! Os pássaros cantando! E eu numa baita fominha! Ah! Eu deixei aqui minha banana! Vim comer hoje! Já madurou! Ah! Que delícia! Está na hora da minha caminhada! Toda manhã eu faço! Deixa eu ir! Ok! Deixa eu dar uma volta pela cidade! Ô seu guarda, beleza? Como é que você está? Bem! Como é que vai o dia de serviço? Você está aprontando! Aprontando! Como assim? Só falta aquela senhora ter falado alguma coisa de mim de novo pra esse guarda! Mas eu estou sendo comportado! Não estou fazendo nada de errado! Ah! Só aquela casca de banana que eu joguei no chão! Aí está perto da casa daquela senhora! Deixa eu ir embora! Que ele vai aprontar! É isso aí seu guarda! Até mais! Beleza? Tá? Que cara estranha para o meu lado! Tá? Até mais! Deixa eu continuar a minha caminhada! A minha rotina de manhã! Ah! Que dia bonito! Ah! Vai estar muito calor! Ai! Você vê! Meu chão está todo sujo! Hum! O que que o João Batista está aprontando ali? Vou lá ver! Vou lá ver! Pior aí! Deixa eu lá ver! Ai! Ai! Minha coluna! Ai! Hoje eu amanheci com a coluna pior que todos os outros dias! Ai! Deixa eu dar uma esticada nela! Ai! Ai! O que que o João Batista está fazendo ali, hein? Ai! Ele está fazendo a caminhada dele de todas as manhãs! Lá! Vou fazer minha caminhada também! Porque é bom para os ossos! Ai! Eu estou precisando esticar esses meus ossos! Deixa eu fazer minha caminhada! Fazer minha caminhada! Ah! Mas lembrando, hein senhoras! Primeiro tem que fazer os exercícios antes de começar a caminhada! Para as articulações! Vamos lá! Vá! 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 Minha coluna já chega! Deixa eu ir pra feira rápida Comprar os legumes e as verduras Pra fazer a sopinha do Zezé Deixa eu ir lá Ai, sopinha Batata Ai, ai, ai Quem deixou essa casca de banana aqui? Ah, foi o João Batista Eu vi ele na gretinha da minha casa Vai, Lina, pera aí Alô Olha a polícia louca Eu de novo, eu de novo, o que que tem? Eu acabei de cair aqui, ó O João Batista, eu tô aprontando João Batista? O que que ele fez? Deixou casca de banana no chão Eu quase quebrei minha coluna Você escorreu com? Ah Tão-se da polícia Lá vai, ajuda da bababa Onde que foi parar ele? Achei ele Mas o que que eu fiz? Você achou casca de banana Casca de banana? Deixa eu lembrar Hã? Pera aí, não É Foi aquele passarinho lá Eu não tô ocupado Eu me rendo, eu me rendo Eu me entrego Eu me entrego, eu me entrego Eu me entrego Pera aí Eu me entrego, eu me entrego Foi eu mesmo Vou contar pra suas mães Não, minha mãe vai brigar Tudo isso por causa de uma casca de banana Não, meu lanchinho da tarde Eu quero Não pode chocar lixo no chão Não pode chocar lixo Não pode chocar lixo no chão O que que você fez? Não, falei nada Olha lá Me tira daqui Deixa eu dar uma olhada agora nas minhas redes sociais As minhas músicas Melodias do dia Pera aí Ai, que barulho é esse? Eu vou lá ver Tá indo de lá Você é meu avô? O que é meu avô? Você É o que? Você tá atacando muito álcool Você tá presa Ah Vai fazer isso com uma coitada de uma velha que tem dor na coluna Ah 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 Não Ah Primeiro vou tirar aquele lá Ah Ah Cadê esse peço aí? Ah Ei 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 Oh Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Uh, sua vez Tchau Uh, uh Entra, vovó Ha, ha, ha Tenta fazer isso com uma boveinha Ah Ai Eu tô com dor na coluna Ah Ah Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha, ha Não acredito que eu me para aqui Ah Ah Teu rádio desce Ha 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 Pode jogar papel na rua não Ah Ah Ativando as forças da biturada Ativando as forças da cenoura Ah 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 Lucas Não pode jogar papel na rua não É do lixo Oh 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 Hihihi Ha 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 Polícia em ação Agora eu sou a lei Pega esse menino Ah 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 Pera ai Ah 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 Hehehehe Agora eu peguei Ah 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 Pega ele Ah 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 Nunca falha Ô, Lucas Não imagina papel no chão, hein? Tá Ô, Tiridura Pode vir E antes, Luiz, um novo amiguinho Deixe seu joinha Inscreve no canal E também anota por seguir, Lucas Legal, legal, legal Deixar seu joinha é muito legal Tchau, galerinha Fui Tchau Tchau